Música Um anjo de casa, há mais de uma semana Milhas e milhas distante, o meu amor Será que ela está me esperando, eu fico aqui sonhando Voando alto, bem perto do céu Eu saio de noite, andando sozinho Eu vou entrando em qualquer barra, eu faço o meu caminho O rádio toca uma canção, o que me faz lembrar você Eu fico louco de emoção, e já não sei o que vou fazer Estou a dois passos, no paraíso, meu amor vou te deixar Estou a dois passos, no paraíso, talvez eu fique, eu fico lá Estou a dois passos, no paraíso, não sei o que é que eu fui dizer Bye bye A grande utilidade levada é vocês Mais um programa da série a série Dedique uma canção a quem você ama Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta Uma carta de um ouvinte que nos escreve E assina como pseudônimo de mariposa apaixonada de Guadalupe Ela nos conta que o dia que seria o dia do dia mais feliz da sua vida Arlindo Orlando, um caminhoneiro conhecido da pequena cidade pagata de Miracena do Norte Fugiu, desapareceu, escartebeu-se Oh, Arlindo Orlando, volte para o seio de sua amada Onde quer que você se encontre Ela espera ver aquele caminhão voltando De faróis baixos, de para-choque duro Agora uma canção Canta pra mim Eu não quero ver você triste assim Estou a dois passos No paraíso Meu amor, vou te deixar Estou a dois passos No paraíso Nunca mais vou te deixar Estou a dois passos No paraíso Não sei porquê que eu fui dizer Bye, bye